Oi minha gente, estamos aqui no Projeto Semento do Cosmo e a gente precisa fazer realmente um momento de reflexão agora, é o momento de olhar para si, de amar nossos irmãos, de resolver os nossos desafetos, momento de limpar a casa física e a morada que há dentro de cada um de nós. As pessoas esquecem do amor que tem dentro de si e sofrem com isso, vivem na ilusão de um padrão estabelecido pela sociedade, onde cada ser encontra-se formatado, sem direito a sentir, a pensar, a amar, a ser diferente. O padrão é aceito pela sociedade? O que é considerado fora de padrão? Não. Sabe por quê? Porque quando as pessoas refletem, sentem e amam, elas se tornam seres íntegros, independentes, não conseguem ser manipulados. As pessoas têm voz, se expressam e suas ações e atitudes, elas modificam, elas se tornam polos de luz e amor. E se outros seres que estão mais na ignorância, se de alguma forma percebem isso, tentam calar os seres esclarecidos, tentam apagar esses polos de luz que se tornam uma ameaça para a ignorância, para as trevas. Procurar a sua luz é algo muito importante e necessário. Não se deixe levar pelas aparências. Ver o outro na essência, todos têm uma essência, todos têm luz. Só que muitos não descobriram e ficam com muito medo. Onde há luz e amor, a ignorância não impera. Não tem vez, não há medo nem temor. Só há vontade de crescer e evoluir e de dar o seu melhor para o seu irmão, que é seu companheiro de jornada. E está aí também para lhe ajudar a atravessar o caminho da sua vida e da sua transformação. Cada vez mais e sempre com amor e luz no coração. A gente agradece os amigos de luz e a você por essa oportunidade. Namastê.